Música 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 Fala pessoal, meu nome é Jonathan Holder E eu tô trazendo de volta o Transalhor TV Música Para, 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 para What? 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 What the hell is happening? Quer dizer então que você Senhor Jonathan Holder Mais conhecido como Arroba 12 Doctor É isso mesmo? Você tá querendo roubar o meu lugar No TTV? No Transalhor TV? Você acha que vai ser assim? Você acha que eu vou deixar que você Me usurpe sem o impeachment? Não será assim tão fácil Se o senhor Jonathan Holder Deixa eu só ver se o microfone tá gravando aqui Estava Eu não abdicarei do meu lugar Aqui no Transalhor TV Sem antes lutar por ele Então fique ligado Jonathan Holder Porque enquanto você retorna Com o Transalhor TV Só porque o site está muito mais legal Está profissional Está incrivelmente bom Achou que eu não ia me dar conta De que o senhor Chefe dos chefes Queria roubar o meu lugarzinho Fique ligado Porque eu Não desistirei assim tão fácil Te vejo Nas redes sociais Se a Rede Que paneu Nas redes sociais Aliás AHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHA